Ó, vou mostrar pra vocês o que eu faço dormindo aqui. Esses são os robôs do Take M7. Gosto demais, demais. Aí aqui aparece o lucro deles. E eles ficam aqui trabalhando na VPS e vão operando. Olha lá, mais um robôzinho. Mais outro aqui, ó. São várias configurações diferentes que você pode deixar aí rodando pra você. E aí, enquanto você tá dormindo, ó, eles tão lá trabalhando. Fazendo dinheiro render. Bom demais. Por que que eu gosto do Take M7? Por que que eu comprei o robô? Por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui. Então, os robôs vêm com um set já que foi testado, otimizado. E aí você tem toda a curva de capital que o robô fez. Todos os dados você tem. O pior cenário, o melhor cenário. Você sabe o que esperar do robô. Desde 2010, a curva de capital do robô. Então, isso aqui dá segurança pra gente comprar um robô, né? A maioria dos robôs não tem isso aqui. A pessoa vende o robô, coloca só um período lá de backtest, que foi bom. Mas a gente não sabe os outros períodos, né? Então, isso aqui dá bastante segurança pra gente quando a gente compra um robô. Então, esse aqui dá bastante bom. Obrigado.